Como a super apresentação do grupo Com a ação, né? Aráquia, Condor, Carrião Aces da liberdade, seu amado no céu Força gladião Do Nino Bata, Pátio Mama, Ameríndia Do Nino Bata, Pátio Mama, Ameríndia Pátio Mama, Ameríndia Aráquia, Condor, Carrião Roubado a história, se lembrando a memória Estás morada nas flautas, turdores e maracais Movimento é dança, 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 dança Busquei glória Dança, dança, dança Movimento é cansa Dança, dança, dança Busquei glória Dança, dança, dança Na rua, na rua, na rua, na rua, na rua No meu coelho, no mar Minhas ideias são fechas de lutas Brindas no céu Brindas no céu Brindas no guerreiro Brindas no céu Brindas no céu Brindas no céu Faço parada nas faltas Vambores e Maracás Grupo Ankur, Cassalé e Rodson Júnior No esquenta do Boi Manaus 2016 O movimento é dança Dança, dança Dança, dança O movimento é dança Dança, dança Dança, dança Dança, dança Uma rua na chuva, na praça Do meu doido par Minhas ideias são faixas de lucras Do meu esquema dos céus Do preto guerreiro Pra alcançar uma pena livre Sou formiga de fogo Desce formigueiro Vermelha América América tribal Vermelha América América tribal Não sei o que te fazer Boa noite O dominio bateu, bateu, lama Amerindia No Niniu Pato, Pátio Nama, América No Niniu Pato, Pátio Nama, América